Uma proposição equivalente à proposição, se acordei cedo e me alimentei, então tem um dia produtivo, é a proposição, vamos lá, equivalência do C então, temos duas, ó, sem quiri-quiri corococó, equivalência do C então, temos duas, ó, temos duas equivalências para o C então, vou chamar aqui de equivalência 1 e vou chamar aqui de equivalência 2, tá, equivalência 1, qual é a regrinha? Mantenha o C então na frase, nega tudo e depois inverte, simples assim, segunda regrinha de equivalência, a regrinha do Neymar, nega a primeira ou mantém a segunda, não é isso? Então se não for a primeira, com certeza é a segunda, então vamos lá, aplicando a primeira regra de equivalência, começa sempre pela primeira, vamos lá, mantém o C então na frase, nega tudo e depois, ó, inverte, então vamos lá, negando, negando a primeira parte, Acordei cedo e me alimentei, como é que vai ficar a negação dessa frase, né, negação do E, né, qual é a regrinha para negar o E? Troca o E pelo O e nega tudo, troca o E pelo O e nega tudo, então acordei cedo, vai ficar não, acordei cedo, me alimentei, vai ficar não, Me alimentei, negando a segunda parte, tenho um dia produtivo, vai ficar não tenho um dia produtivo, só que para ser equivalente, não basta só negar, tem que negar e inverter, tem que negar e inverter, Então negando e invertendo, como ficaria a estrutura lógica da equivalência dessa proposição, se não tem um dia produtivo, então não acordei cedo ou não me alimentei, olhando as opções, qual você marcaria? Qual dessas opções tem a estrutura lógica da primeira equivalência? Coloca aí para mim, no bate-papo, vamos lá, vamos lá família, qual dessas estruturas tem essa equivalência? Qual dessas opções tem a estrutura dessa equivalência? Com certeza é a letra C, letra C de churrascão da aprovação, marca o V da vitória e vai ser feliz, então para ser equivalente, não basta só negar, tem que negar e inverter, beleza? Beleza? Legal?